Olá, olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Aqui é barril, né? Vamos fazer o cara prender ele a você, mas ele vai ficar preso, vai. Ah, Cicaninha, eu fiz tanta coisa pra ele, já ele disse que não vai voltar pra mim E eu tô triste, eu tô em depressão, eu já pensei em me matar, já fiz tudo E esse homem não quer voltar pra mim, ô meu amor Ele vai voltar, vai, que Deus é Pai, ele volta Deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante, certo? O que é que você vai fazer? Você vai pegar um pote, assim, olha De vidro, pode ser um pote de vidro ou de plástico, que seja pequeno, tá? Você vai guardar isso Você vai pegar, vai escrever aqui, olha O nome do fulano que tá, né? Perturbando você Que não quer mais você, vai escrever aí o nome Tá certo? Cigane, eu não sei não o nome dele, quer que eu faça? Pode usar foto Ou então, bote de fulano, guitarra, rádio de pé e mano Tá bom? Você vai pegar esse papel aqui, olha Você vai passar Nas suas partes íntimas Certo? Na frente e atrás, tá? Se você é homem, se você é gay Vai passar, vai deixar essa pessoa aqui doido, doido, doido Vai enrolar Vai jogar dentro do pote Vai acender uma vela do lado E vai pedir o seu Zé Pilintra Logo quem, mulher O seu Zé Pilintra é Porque quando a gente quer, a bagaceira tem que ser grande Tá certo? Vamos ver se ele não volta Vai pedir seu Zé Pilintra Seu Zé Pilintra Acendeu, né? Acendeu a vela Seu Zé Pilintra, tá aí Fulano Prenda ele a mim Você vai ficar dizendo Prenda ele a mim Que ele fique grudado a mim Ele já vai tá aqui, ó E todinho por você Prenda ele a mim Tô prendendo ele a mim agora Fechou Vai acender A vela já tá acesa, né? Pronto Quando você pedir Isso daqui tem que tá aberto Certo? Tem que tá aberto Depois você fez os pedidos O Zé Pilintra Pediu tudo que você quis Fechou A vela acabou de queimar Você joga isso daqui Você vai botar em um lugar alto Não bota embaixo da sua cama não, viu? Bota em um lugar alto Dentro do seu guarda-roupa Em cima do seu guarda-roupa Em cima do armário Tá certo? E espere Que em poucos dias, meu amor Em poucos dias O seu Zé Pilintra Ele é malandro demais, minha gente Esse homem vai vir É doido atrás de você Tá certo? Vai ficar grudado em você Agora tenha certeza, viu? É ele que você quer Pra sua vida Se não for Não faça não, viu? Porque o seu Zé Pilintra Ele não brinca não, minha gente Seu Zé Pilintra Ele, como eu disse a vocês Ele é o rei da malandragem Ele vai trazer esse homem aí Doido pra vocês Tá certo? Então deixa aquele like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Que é muito importante Beijo, beijo Tchau, tchau Que paixala nos abençoe sempre Meus amados